Oi, gente! Olha só, tá tudo bem colorido aqui, né? Sabe por quê? Porque a gente começou a montar a festa do Alezinho. A gente vai fazer a festa dele aqui em casa, uma festinha pros amigos, com mesa de doce, hambúrguer e alguns brinquedos que vão chegar amanhã aqui pra piscina. E já que a gente não pôde celebrar na semana do aniversário dele, a gente tá fazendo isso duas semanas depois. A gente já conseguiu encher aqui todas as bexigas e lógico que eu não gravei essa parte mais engraçada, porém eu e Giovana, vulgo madrinha do Alezinho, vamos montar o resto da decoração juntas aqui. Posso só contar uma coisa engraçada? Olha só, nós fizemos tudo isso daqui, né? Aí o pessoal falou assim, vamos esconder o resto da Ana, porque vai que ela pede pra... Ai, eu achei que tivesse enchido tudo. Não, não, não. Não, então eu tenho que confessar. Deixa eu contar a verdade, o que que aconteceu. Seguinte, eu cheguei em casa e falei, gente, eu tenho uma live pra fazer, então eu vou deixar aqui uns saquinhos de bexiga, já vão enchendo, enquanto eu tô lá na live e depois eu desço pra ajudar. Quando acabei a live, eu cheguei aqui e falei, nossa, caramba, tá tudo pronto. Tudo pronto. Mas nós deramos um esforço. Tinha, pessoal, porque todo mundo cansou. Mas daí eu falei a verdade. Não, mas se precisar, não, então tudo bem, se precisar de mais, a gente enche depois. É, se precisar de mais, não, mas tem bastante gente. Não, tem coisa pra caramba aqui. Tem muita bexiga, muita bexiga. Na verdade, porque assim, o Alezinho falou que ele não queria ficar do lado de lá, porque ele falou que ia ficar muito longe da piscina, que tudo vai acontecer na piscina e na churrasqueira aqui. Aí eu não quero montar na mesa grande, porque que vai ficar grande demais, porque eu não vou fazer um negócio gigantesco. O que que eu pensei? De abrir essa cortina, abrir essas portas que estão aqui, puxar essa mesa de arquitetura aqui pra trás, o painel das costas, colocar, tipo, aqui, onde tá começando o degrau, pra cantar o parabéns aqui, todo mundo junto. Vai ficar diferente, eu nunca fiz desse jeito aqui em casa. Vai ser essa mesa na casa? Essa mesa com as outras coisinhas dos outros paranauê. Mas aí a gente vai ter que chamar o Cris pra poder levantar essa troça aqui também. Não, a gente chama. Agora vamos tirar essas coisas de cima. Vamos, vamos, vamos tirar essas coisas de cima. Vamos. Aqui é o kit festa da casa, que é que a gente faz um monte de aniversário. Mas as bexigas vão aqui no ar. Não, tem mais uma outra coisa que eu comprei, que é que a cada festa a gente muda. Agora aqui vai ter uma lycra que eu compro na internet, cada aniversário é um tema. Por exemplo, o Francisco já teve o Meia Aranha, o Alessio já teve o Godzilla, que agora é o Block, Block's Fruits. É, nem sei falar essa coisa. É um jogo da internet, peraí que eu vou lá buscar. O que que acontece aqui? A gente tem a internet, isso aqui é uma coisa que é um kit que eu comprei na internet, esse arco, esses cilindros, aí vem na promoção que a gente vê no arzinhos pequenos e o paninho branco, fica mais fácil de conosco pra não ir aqui. Aí você compra, a cada aniversário você compra o quê? As lycras diferentes. Ah, entendi. Aí você bota a lycra lá. Isso. Entendi. Aí, ó. Gente, Mercado Livre é a vida da mãe, assim. Tudo que eu preciso, eu comprei. Você bota lá e chega no outro dia. E aí você pude patrocinar meu canal, caramba. O que eu já gastei no Mercado Livre, não tem a nossa, não tem a bolinha não, viu? Pasta, Natal, Dia das Mães, tudo. Ó, tudo isso aqui eu comprei no Mercado Livre. Tipo, isso aqui é porta docinho. Aí eu comprei até a papelaria, tudo no Mercado Livre. Vou passar. Tudo com nominho já, ó. As balas pra botar dentro da caixinha de lembrancinha. Não temos lembrancinha pra amanhã? O copo que eu encomendei não chegou. Aí os chaveiros chegaram, o boné chegou. E aqui era tipo uma caixinha com balinha, mas eu não esqueci de comprar. Aí amanhã de manhã eu compro. É, compra balinha, amanhã dá até, dá tudo certo. Ó, esses aqui são os chaveirinhos que eu encomendei. Também tudo do tema do Roblox. Na verdade, eu peguei variado, né? Que era o que tinha promoção também. As coisas de aleatório. Ih, esse aqui é de Natal. E vem na promoção. Esse aqui eu vou guardar pro Natal. Ai, é por causa dessas carinhas aqui que eu comprei. Ah, aqui, ó. Roblox. Pronto. Esse aqui é do Roblox. Ó, tá vendo? Esse aqui é um topo de bolo, docinho e decoraçãozinho pra colocar na mesa. Papelaria, tudo do Mercado Livre. Quem chegou? Quem chegou? Vamos ver quem vem. Eu não sei se tem mais gente ou cachorro nessa casa. Tem mais cachorro. Esse aqui é o Leo, o Leo Neves, o Francisco. Bebezinho, tem três meses. Pronto, bebê. Bebê, bebê. Todo mundo devagar. Nessa casa tem cachorro pra todo mundo. Toda a família tem cachorro, gente. O Shoyo, que é do Edu. O Leo, que é do Francisco. Daqui a pouco chega a Pérola, que é da Fernanda. Mano, tá ficando bonito. Mano, tá ficando bonito. Um bom dia para todo mundo. Ficamos até tarde ontem montando as bexigas. Não terminamos 100%. Bom dia. Bom dia. Agora tomar café da manhã. O pessoal já está chegando com os brinquedões que a gente vai montar aqui na parte da piscina. E aí depois a gente começa todas as funções. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Não. Que simples. Quase. Como éXino? Tá bom, tá bom A pavolela já pode beber Vem A pavolela já pode beber Vem A pavolela já pode beber Transcrição e Legendas Pedro Negri